Minha vida, eu trouxe ovo de Páscoa pra nós Ovo de Páscoa? É, pra nós não, né? É mais pra você, eu trouxe ovo de Páscoa Cadê esse? Você trouxe o do que? Ferreiro Rocher? Ah, eu trouxe um aqui Bem puro, ele é exclusivo, tá ligado? É o que você merece, minha vida, você é louco Você vai querer? Ah, obrigada, claro que eu tenho um amor, cadê? Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, você escondeu na cama? Não, pô, tá aqui Cadê? Cadê o ovo? Você não tá vendo? Não, não tô vendo Você escondeu? Não, tá aqui É que o que você quer Que eu trouxe pra você Tem pelo e pele É suave ou não? Sério isso? Por quê? Achei que você realmente ia comprar do selão Ovo da Cacau Show Oxi, da Cacau Show, chocolate branco aqui na parada De branca aí não tem nada De pelo aí tem tudo, né? Vixe, olha as ideias Cadê meu ovo de Páscoa? É nada, vou lá comprar minha vida Tô indo lá, tô indo lá É, vai mesmo, vai mesmo Deixa eu falar um negócio E peludo é a tua chubrunca Tchau 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 Tchau